Você já teve vontade de comer aquelas rosquinhas que aparecem nos filmes americanos? São os famosos donuts? Pois é, uma estudante aqui do Rio de Janeiro era louca pra experimentar. Procurou, procurou, procurou e não encontrou. Ela decidiu fazer em casa e hoje vende mais de 300 unidades por dia. Mas no Barra Shopping tinha uma loja dessa aí. Até fechou, mas faz tempo, né? Deixa eu ver essa reportagem porque tá deliciosa. A massa doce e macia pode ser devorada assim ou com cobertura. Hum, que delícia, hein? Vai do gosto de cada um. Pode colocar chocolate, frutas, granulados, docinhos. Tudo cai bem. Muita gente nunca comeu, mas com certeza já viu a rosquinha em filmes, séries e desenhos americanos. Esse doce é tão típico dos Estados Unidos que não tem nem tradução. É donut mesmo. E meu conhecimento sobre ele é tão profundo, mas tão profundo, que às vezes eu tenho medo que ele nunca vem à tona. Por isso eu tô aqui com a Gabi, a Gabriela, que é a maior fornecedora de donuts do Rio de Janeiro. Qual é a tua irmã? Não sei se você tá falando. Mais ou menos? Pode ser que sim. Quantos donuts por mês você fabrica? Quantos donuts ou quantos pedidos, assim? Porque por dia eu faço em média uns 300. A Gabi montou uma loja virtual na internet. São quase 10 mil seguidores. E as encomendas não param. São seis horas de trabalho por dia. Tudo feito manualmente. E com o capricho de quem gosta do que faz. Eu comecei nessa brincadeira em agosto de 2016. Mas primeiro você fez só pra você comer mesmo. Isso, só pra eu testar. Foi um lanche aqui em casa. Gostou tanto, resolveu vender. Isso aí. Com apenas 20 anos, a Gabi divide o tempo entre o negócio e a faculdade de psicologia. É complicado porque só eu faço, minha mãe me ajuda. E aí eu estudo pela manhã, chego em casa, anoto o pedido e começo a fazer. E aí eu marco a entrega pro dia seguinte ou no mesmo dia, bem corrido. Bom, essa é a parte da reportagem que eu mais gosto. A parte que eu trabalho, entendeu? Muito bom. E essa colherzinha é para? Isso, para o brigadeiro. Aí a gente pega isso. Aqui eu vou pegar um mini. Aí só, bisuntando? Isso aí. Isso. Bom, como você tá só com a tua mãe aqui, você não quer ajudante não? Ah, pode ser. Você quer trabalhar comigo. Tô precisando. Você vai trabalhar no controle de qualidade, de repente? Toda encomenda. Tem que ter um controle de qualidade? É, é verdade. Pra ver se tá bom ou se não tá. Botei muito, não foi não? A gente vai colocando devagarinho, que esse é mais molinho. Vai poder ser a gente bota aqui. Granulado, morango. Não, a gente coloca os... Balinho aqui? Isso. As receitas são infinitas. Isso, tem vários sabores. É só usar a criatividade. Uhum, exatamente. Qual vai ser a nossa criatividade aí? Agora vai ser... Vamos pegar esse grandão aqui? Pode ser. A gente vai usar o chocolate branco. Agora vai jogar mesmo, né? Colocar, né? Tô aprovado? Aprovadíssimo. Agora eu vou ver se você está aprovada. Posso? Pode. Dizem que a gente come com os olhos, né? Mas eu prefiro conferir do jeito tradicional. Tchau, tchau.